Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mais uma estrela se acende no céu Do alto canta do amor que tem por Deus Posso ouvir que tudo vai se acalmar Posso ver a luz do teu olho brilhar De novo Cantando Sorrindo É o que ela tá esperando Abrace os seus Diga obrigada a Deus Ame o outro Que o tempo é pouco aqui Seja grato a cada segundo Que a vida nem é desse mundo E tudo que temos É o amor que damos e recebemos De novo Cantando Sorrindo É o que ela tá esperando Mais uma vez Cantando Sorrindo É o que ela tá esperando Abrace os seus Diga obrigada a Deus Ame o outro Que o tempo é pouco aqui Seja grato a cada segundo Que a vida nem é desse mundo E tudo que temos É o amor que damos e recebemos O 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 E aí